Não é que eu esteja apaixonado por você Até porque de amor eu tô suave É que você sentou tão diferente Foi de um jeito meio louco e me deixou na vibe Ai que vontade de te ver Meu pal tá tão carente de você E toda vez que eu te vejo já bate um desejo O que que eu posso fazer? Então vem aqui pra gente se encontrar Vamos começar tudo de novo Sem amor só na amizade Na maior sinceridade Com você é tão gostoso O que que eu posso fazer? Então vem aqui pra gente se encontrar Vamos começar tudo de novo Sem amor só na amizade Não é que eu esteja apaixonado por você Até porque de amor eu tô suave É que você sentou tão diferente Foi de um jeito meio louco E me deixou na vibe Ai que vontade de te ver Ai que vontade de te ver O que que eu posso fazer? 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 Então vem aqui pra gente se encontrar Vamos começar tudo de novo Sem amor só na amizade Na maior sinceridade Com você é tão gostoso DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O que eu posso fazer? E a97 É que eu vou querer.... E a 1989 Obrigado.